Deus, louva a Deus e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm Louva a Deus, louva a Deus e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir Ao seu nome, louva então Louva a Deus, louva a Deus e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm